Você acha que existe alguma coisa assim, como a eficiência, por exemplo, da linguagem de janeiro, não seria mais eficiente que a linguagem, por exemplo, de Brecht ou de Mayakovsky, pra hoje em dia, eu digo assim, pra aqui, Rio de Janeiro, pra classe média, por exemplo, que bate mais, assim. Você não acha que você acha isso? Você tem relativo, acho que bate tudo, né? Tem muita gente, tem muitas cabeças, tem que dizer, essa massa coletiva, ela é a soma de mil pensamentos, entendeu? O Brecht, hoje, ele pode ser tão forte quanto o Mayakovsky, o Jean Genet. Isso é muito relativo, depende de como faz, sabe, de como é que bate no público. É, porque me passa uma coisa, talvez, Genet, uma coisa mais urbana, talvez por ele ter vivido muito, assim, na lama, como se diz. Então, assim, eu acho que existe um reconhecimento grande, quer dizer, é um... eu me identifico ali. Certo. Sabe. Depois de alta vigilância, o Jean Genet escreveu também As Criadas, que fala sobre duas empregadas e a sua patroa, né? E escreveu o Lenegres, né, Os Negros, que faz um paralelo entre os brancos e os negros, né? Você acha, assim, que no Brasil existiria um medo, assim, de colocar essa coisa por ser um país super racista, assim, qual você acha que seria a reação das pessoas, assim, no Brasil? Pois é, eu soube, né, que aqui tinha um grupo, não sei nem se tem mais um grupo daquele Abdias do Nascimento, é o Teatro Experimental do Negro, e eles iam montar essa peça, Os Negros. Eu sei que eles não conseguiram, não sei porquê, não conseguiram montar essa peça. E mesmo aqui no Brasil, quer dizer, tem peças ótimas, assim, o mesmo tema, falando dos negros, tem a peça do Nelson Rodrigues, linda, o Anjo Negro, que eu não entendo como é que nunca foi montada, quer dizer, foi montada quando ele escreveu a peça, mas... A cabana do Pai Tomás passou na TV Globo, uma vez, Sérgio Cardoso pintado de preto, fazendo o papel do negro, entendeu? Então é uma coisa absurda, né, uma coisa... Talvez seja pelo questionamento que essas peças tragam, né, sobre o racismo mesmo, né? É, pode até ser, né, porque isso seria... Eu acho que aberto até algumas pessoas? Pode ser. Pode ser, né? E seguiu a linha do cinema também americano, né, que, por exemplo, os primeiros filmes com negros no cinema americano, as pessoas também eram pintadas de preto, né, esse caso aí do Sérgio Cardoso, que você falou. Pois é, aí... Então tá.